Hoje pela manhã nós conversamos com o comandante do canil da Brigada Militar aqui da capital sobre as responsabilidades dos tutores com relação aos pátios para evitar que os animais fujam e também a forma correta de sair com eles para a rua. Legislações municipais, estaduais e federais responsabilizam os donos dos animais por situações onde acontecem ataques ou que coloquem a segurança de outras pessoas em risco. Quando a gente entrega, por exemplo, um cachorro de grande porte para uma pessoa que não tem a aptidão necessária para conduzir esse tipo de cachorro, é cabível a confecção de termos circunstanciados. Além disso, o Código Civil prevê que o animal, o cachorro, ainda é um bem móvel. Então é possível que os danos causados por esse animal sejam passíveis em responsabilização do seu proprietário, a responsabilização civil. Porém, para os particulares é obrigatória a utilização de focinheira em ambientes públicos e, inclusive, há a previsão de aplicação de multa por parte do Poder Executivo Municipal. Vale ressaltar que não é possível condenar uma raça específica como violenta. Isso porque depende da criação de cada animal e tem responsabilidade direta dos tutores. Não há de se falar em uma raça que possui uma predisposição à violência. O que a gente tem que analisar é o perfil psicológico do cachorro, o trabalho de criação dele, todo o ambiente em que esse cachorro reside, se ele tem um espaço para dissipar a sua energia, porque isso tudo vai acarretar no nível de estresse e na conduta do animal. Lembrando que esse ataque aconteceu na manhã de quarta-feira no bairro Ípica, na zona sul de Porto Alegre, quando Claudionor Pacheco de Abreu, de 84 anos, foi atacado por três cães, sendo dois deles pitbulls, que estavam soltos na rua. No momento do ataque, ele saía de casa para buscar almoço. Ele foi socorrido pela Brigada Militar e pelo SAMU, com lesões nas pernas e nas orelhas. Ele recebeu alta do HPS ontem e disse que pensa em se mudar. Os cães que atacaram o seu Claudionor seriam de uma casa, próxima a dele, e de acordo com vizinhos, seguidamente esses cães escapam por frestas nos portões. Agora, moradores da região estão fazendo um abaixo-assinado para pedir que o Ministério Público tome providências.